Também? Tudo certo aqui? Aqui, tamo junto, Localhost Live aqui no Aria Ligou aqui? Deu? Tamo na live aqui, primeira live Nessa quarentena Brigadão por quem comparecer aí, vamos ficar juntos Nas próximas horas, tô aqui com o Claudinho Do meu lado, fazendo O violão, faz o baixolão Também né Claudinho, fala um pouquinho aí Isso aí, boa tarde a todos Isso aí, Adriano Adriano Malcom A guitarra aí, fazendo também o back junto com a gente Matheus Franco St. Peter, tilápia Fazendo o carrom, bateriazinha Também aí, ó O brinquedinho, tô no vocal É isso aí Vamos chegar juntos galera, vamos chegar juntos Agradecer a Maril, do Aria E quem quiser divulgar a marca, a logomarca A empresa, a promoção que seja Comente aí Deixe nos comentários Tamo ligado aí, assistindo vocês E Vamos postar Vamos Falar no microfone aqui Então poste, comenta Fala aqui, o pessoal aqui Agradeceu o Marião Meu pai Que foi o técnico de som também Renata, namorada minha que tá aí Manda seu celular falando nisso Passa seu celular aí Pra eu ficar lendo o comentário do pessoal Manda pra cá Pode aparecer, vem aqui Chega mais Chega mais Chega mais Tilápia Fala aí pessoal, tá lendo aí Comentário do pessoal aí Vê aí Pega o mic aí Jundiei, presente Vai lendo aí Vai lendo aí Vai lendo o microfone Que eu tô Vocês tão sem microfone aí Junomura O que mais aí Vai falando Família do Claudinho Família Ogado Assistindo a gente Obrigado família Olha, eu tô vendo aqui no celular O Facebook Ali o Matheus Tilápia O Adriano tá vendo no Instagram Vamos conversando Tá, vamos interagindo Vamos conversar aí São Peter Vamos lá E vamos compartilhar aí galera Isso, vamos compartilhar aí A nossa live Tamo junto É nóis Fiz um somzinho aí de boa Acústico Vamos de Tim Maia Beleza? Vamos lá então Vamos São Peter Vamos Você Algo assim Tudo pra mim Quando eu sonhava Baby Você Mais do que sei Mais que pensei Mais que esperava Baby Sou feliz Agora Agora Não, não vai Embora Embora Não Não, 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 não Você É algo assim É tudo pra mim Como eu sonhava Baby Você Mais do que sei Mais que pensei Mais que esperava Baby Sou feliz Agora Não, não, não vai Embora Não Não, 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 não E não, não, não Não, não, não E não, não Eu não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Porque meu adeus não vou te dar Você matou em minha vida Viveu, morreu em minha história Chegou a ter medo pro futuro Me dá solidão em que minha bota tá tímido Parapapará, gostava tanto de você 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 Eu como fujo dessa sombra E sonho desde esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lua qualquer que não exista O pensamento em você Parapapará, gostava tanto de 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 você Vamos ver aqui o que temos de comentário pra galera Vamos ver Galera, tá bom o som aí pra vocês Comentem aí Fala se tá legal Tá muito Alguma coisa muito alta Tá rachando, tá bacana Não tá rachando, tá perfeito Agradecer aqui também A colaboração do Mestre Júnior Nas lives aqui Mestre Júnior Acabou quem quer que ele venha aqui na frente Também se apareceu Cadê você, cadê você, cadê você Chega mais Júnior Agradecer você, cara Você é o cara, cara Muito obrigado aí Muito obrigado mesmo Esse é o Júnior Fala um pouquinho aí Fala um pouquinho o microfone aí Fala aí, fala aí O espaço é seu agora também Você que foi o cara que cedeu pra nós aqui as oportunidades também Opa, queria só agradecer mais uma vez aí vocês Tanto vocês como Marcela, Maril Oi Tô Aí agora apareceu o Júnior Esse é o Júnior Esse é o Júnior A esposa vai ficar brava Que era pra eu ir tomar banho Me trocar, ficar bonito Agora tô aqui tudo Pô, mano Tô estragado Aí minha mãe vai me bater Não, mas então, galera Isso aí é uma iniciativa nossa aqui Junto com a Marildo Que abriu as portas aqui da casa Pra gente poder Mostrar o artista regional O artista aqui de Tupã Que precisa de espaço nesse momento Que é um dos ramos que mais sofrem Com essa pandemia Com essa quarentena Que infelizmente Tá impactando aí Não só na saúde Mas na economia aqui de todo o país Então vamos fazer o possível Vamos vir junto Compartilha, curte as páginas E vamos que vamos Valeu, Júnior Obrigadão por você e por toda a equipe A equipe do Júnior Que tá aí também A esposa, a família Muito obrigado Eles que cederam aqui pra nós Esse espaço com áudio Audiovisual top Beleza? Aqui, ó Agradecer quem tá assistindo a gente No Facebook Vamos ver aqui O Fábio Meu cunhado Seu irmão, Renato Tô aqui, ó Fábio Hammer O cunhadão Jailton Borges Lá de São Paulo Tamo junto Jailton Ariel Prado Andrigo Meu irmão Minha prima Reginaldo Duarte Parceiro do som também Sucesso, irmão Parabéns pelo som Rapaziada Localhost É isso aí Tamo junto Jailton Reginaldo Sucesso pra nós Próximo som agora Vamos fazer algum comentário Do Instagram aí Pra ler também Fala aí, galera Fala aí, Adriano Fala aí, Tchapia Minha mãe também tá assistindo Rose Um abração pra Rose Minha mãe também Gabriel Holgado Fala o microfone aí Meu sobrinho, Gabriel Gabi Gabriel Holgado Gabi Salve Fala o microfone aí, Adriano Quem tá assistindo o Instagram aí Eu tô pelo Facebook E você pelo Instagram Fala aí Fala um pouquinho O microfone sai ali Fala aí Instagram aí Fala aí Vai ter muito som aí Vai ter muito som pra vocês aí Obrigado a todo mundo Que tá curtindo Representando aí Tamo aí fazendo o melhor pra vocês Vamos tocar muito som Mas faz muita coisa Fala aí Valeu a todo mundo Que tá curtindo aí Tem uma galera da hora aí Comentando Valeu Mar Um beijão pra você Adri Franco Renato Renato Espinel Um abraço aí Fala um pouquinho aí Deu todo mundo aí? Leu? Leu Bora Bora então Esse galera aí tá Caminhando com o local rush Tamo junto Ó Vamos fazer um medley Que a gente criou Em 2015 A gente lançou o clipe delas Também acústico Tem no YouTube Sigam galera Nós somos de Tupã E sigam nós lá Galera Dá uma força aí Sempre no canal Seja no Facebook Instagram Youtube Então vamos fazer um medley Juntando Cidade Negra Armandinho E Raul Seixas Vamos lá Fazer esse som Que a gente misturou Três em um só Bora Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual Ao que eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais irei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repede Amor 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 que não se repede Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Já sempre eu sofro no momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Então me diz alguma coisa Só toco o mar e na viola Pra lembrar daquele tempo Já sempre eu sofro no momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Ficar Ficar com certeza Maluto beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluto beleza Nunca mais Terei Vou Fazer mais dois sons sequências Daqui a pouquinho Lindo os comentários novamente Do Facebook Do Instagram Então vai ficar aquelas lives De 10 horas Conversa, conversa Toca pouco Agora vamos fazer o som Que a gente juntou Cassie Heller Que Nando Reis Regravou depois A gente fez Depois Juntou O que Caldinho? Adriana Calcanhoto Que quem regravou Ela regravou né? Ela regravou O sonho da Vanessa Rangel Vamos fazer esse som Juntando Cassie Heller Vanessa Rangel Adriana Calcanhoto Nando Reis Bora fazer esse som Se eu não me apaixonasse por você O salve de avanço para os novos árvores Como procurou as índias Mas até visto em você Eu soubeu o sangue As do seu vocabulário Vem gostar tanto do seu ascar azul Vem pensar que o bairro das laranjeiras A dispensão Quando chega ali E entro no elevador A perto dois que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu te arregar, suspiro E nos fazer amor Tô com saudade de você Nunca parando e não te senti Tudo arrepio, fio E dá na gente Pro que eu desejo Guardo na boca Um gostoso e um beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo em minha volta É que me senti E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Estremba o sapato do seu lado Estremba o sapato do seu lado Estremba em estádio O bairro das laranjeiras A descanso Sorriu Quando chego ali No elevador Eu pego dois Que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra as laranjeiras A descanso Sorriu Quando chego ali Eu vejo no elevador Eu pego dois Que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Palpite Show, 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 show Molhar o bico um pouco Agora fazer o som que a gente juntou Charlie Brown e o Tio Mas ó Deixa eu ler aqui Deixa eu ter uma lidinha aqui Como é que tá Eu parei no Gabriel Naná Tamo junto Naná Que fez a live quinta-feira aqui Junto com o Silas e com o Marcelo Com o Junior também, né O Junior que acompanhou Aí galera Tamo junto Parabéns Junior Som top Nayara falou aqui Eliana Pérez Ruti Grande Ruti Paciente Amiga Parceira Amaiu também tá assistindo Olha lá Ruti show Alessandro O Lezinho Meu sobrinho Ângela A Ângela tem um sobrenome Nitipurenco Ângela Nitipurenco Alu Alu Comadre Não é nóis Aqui é a Luciane A Lucimara que é a comadre, né Aqui é a Luciane Um abraço pra Luciane E pro Rivael Lê um pouquinho aí do Instagram Como é que tá o Instagram aí São Peter Pega o microfone aí Bota pra fora a voz aí Lê os comentários do povo do Instagram também pra nós A galera aqui tá Tá à tona também E aí Gleice Direto de São Paulo Alô pra Gleice aí Alô Som Tá legal Tá bonito Gleice Beijão pra você A Gaby tá aqui Aplaudindo a gente Luizinho Oliveira São Peter tá no BPM 240 É realmente A gente acelera pra caramba Rapaz Ana Ana Carolina Ligou pra você Bastante gente aqui Legal Aí ó Irmão do Claudinho Legal Valeu Certo Vai até pedir pra eu me falar mais alto É isso? Mais perto Tá com medo o microfone assim Legal Legal Bacana Ó o Andrigo Andrigo Aí esse é o cara Andrigo Nosso parceiro Irmão da Tia Filho do Mário Prado Show Marião tá aqui com a gente Mário Prado tá aqui A reta Tá com a gente aqui também Olha Tô mó galera ali Mó equipe Valeu todo mundo aí Que tá por Trás dessa live Legal Vamos que vamos Mais um som aí Vamos mais um som E essa live aqui Vai ser depois Retransmitida Tá Lá com o nosso Grande parceiro Da TV Câmara O vereador Charles dos Passos Agradecer o espaço aí Que vai passar No programa Tá E Quem não Assistiu hoje Depois vai ser Retransmitido também Essa live Agradecer ao Charles Muito obrigado aí E vamos fazer agora O som que a gente juntou Tudo pronto aí Malcom Adriano Malcom Sam Peter Tilapia Num gatilho aí Tô no pente Charles Brau E o tio Vamos fazer o somzinho aí Vai lá Como se o silêncio Dissesse tudo O sentimento bom Que me leva pro outro mundo A vontade que te veja É maior que tudo Não existem distâncias Do meu novo mundo Tive coisas Da sete Na noite A dor que sou Sempre eu imaginasse Sonho de consolo Cantar na sua festa Vem dançar com o amigo Aproveita e me sequestra Amor vagabundo Eu penso em muita pressa Mas sei como termina Mas sei como começa Fiz essa canção Pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino E brinca com as pessoas Tipo uma foto Com sorriso inocente Mas a vida tinha plano Que separou a gente Mas se quem eu amo Tem amor por mim Se quem eu amo Tem amor por mim Eu sei que ainda estamos Muito longe do fim A vontade de te ver Já é maior que tudo Não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo Não existem distâncias Não existem distâncias E não existem distâncias Do meu novo mundo A vontade de te ver A vontade de te ver Já é maior que tudo E não existem distâncias Não existem distâncias Do meu novo mundo E não existem distâncias Do meu novo mundo Alenco Elane Pierre Elane Pierre Pierre Show Valeu Elane Pela parceria aí De estar junto com a gente Adriana Ostapequen Márcia Minha tia Zamandere Delgado Adriana é priminha Andrigo Meu irmão Parceiro aqui Andrigo Parceiro do Local Roche Meu grande brother Paga uma breja aí Jailton Paga a breja Como é que está aí no Insta Estou tranquilo aí Mostra lá o Instagram Para a galera aí Muitos comentários Como é que está aí Agradecer também a Ambev Que está aqui com a gente Muito obrigado Ambev De molhar o bico da gente aí Aí ó Luiz Varpa Luiz Varpa Dani Acessórios Valdir Ougado Meu irmão Meu irmão Meu sentimento Valdir Augusto Graçadinho S.J.S. Você sabe que eu te amo Né cara É isso aí galera Um pouquinho mais pertinho Acabou de chegar Luiz Roberto Tarifa Pinto É isso aí Luiz Ô seu Luiz Tarifa Contador Ougado Rapaz Sua família é grande Contador Ougado Meu irmão também Computador Ougado Irmãos Ougado Irmãos Ougado Irmãos Ougado Presente aqui hoje Hein galera Salve Tamo junto Jajão Beleza Como é que está Beleza Beleza pura Fazer um som agora Para vocês Vamos mandar aqui Vamos pensar Uma bem legal Mandar uma música Do Kiko Zambianchi Conhece aí Kiko Zambianchi É o cara famoso Pelos primeiros erros Do capitão inicial Porém Ele fez uma música Também Da música Faz uma música Da banda O Surto Chama Tudo é Possível Vamos mandar ela agora Para vocês Tudo é Possível Kiko Zambianchi Abriu uma Heinekenzinha aí Henriquez Henriquez e a Budu Vieser Budu Vieser e a Henriquez Molhou o bico aí? Então lá Tudo é Possível O Surto Kiko Zambianchi Gino Queria poder te levar Fazer o que a gente Venha pensar Ficar o que fosse Se preciso Sei que pode ser Tudo é possível Só você querer Ficar comigo Eu passo a te esperar Seja quanto for Pro resto da vida Eu fiz o tempo todo Enquanto eu estive É um esperto Eu só não soube Como dizer Mas ainda vou tentar Se a sua atenção Fosse minha Você estivesse sozinha E não precisasse Te explicar Nada a ninguém Eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for Pro resto da vida Eu fiz o tempo todo Enquanto eu estiver Um esperto Eu só não soube Como dizer Eu só não soube Mas ainda vou tentar Se a sua atenção Fosse minha Você estivesse sozinha E não precisasse Te explicar Nada a ninguém Eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for Pro resto da vida Sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for Pro resto da vida Eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for Pro resto da vida Eu posso te esperar Tira a nossa live Para agregar mais gente Junto com a gente Lulo Santos Tempos modernos Beleza? Eu vejo a vida Melhor no futuro Eu vejo isso Em cima de um murro De hipocrisia Que existe no seu dia Eu vejo que o meu Raios Fata Refleta de toda Satisfação E se tem o direito Do fundamento Ao chão Eu quero crer no amor Numa boa Que isso valha Pra qualquer pessoa Realizar A força Que tem Uma paixão Eu vejo o novo Começo de cara De gente fina Elegante E sincera Com habilidade Pra dizer Mas sei que não E hoje o tempo O amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte, amor Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor Numa boa Que isso valha Pra qualquer pessoa Que realiza A força Que tem Uma paixão Eu vejo o novo Começo de era De gente fina Elegante E sincera Com habilidade Pra dizer Mas sei que não Não, não E hoje o tempo O amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte, amor Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir E hoje o tempo O amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte, amor Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Valeu Vamos aplaudir Vamos aplaudir Como é que é? Fala aí, Raul Gil Fala aí Vamos aplaudir Aê, aí sim Vamos lá Quem mais tá aqui com a gente Sandra Real Aê, Artil Aê, Sandra Um abraço pessoal aí Em Sumaré Me ativa, Nete Vinícius Laudino Fala, Vi Tamo junto Sucesso, irmão É, uma das antigas aqui Tamo junto DJ Bolinha Outro parceiro aqui do Som Sucesso Tamo junto Um fortalece o outro Galera, mais uma vez Quem quiser divulgar a marca E a promoção que seja Põe aqui a imagem Nos comentários do Facebook Que nós vamos passar aqui No telão no fundo Tá? Passando pra vocês aí Por enquanto Tamo lendo aqui Camila Sofi Mandando muito Camila Sofi Seguinte Manda foto do seu gato Do gatinho Que sumiu A Camila tem um gatinho Branco, galera Que sumiu Ela falou comigo ontem Ela falou Fala na live Dá uma força Com certeza Manda foto aí Júnior, fica ligado aí Que ela vai mandar uma foto Nos comentários, tá? E o foto do gatinho Dela vai passar aqui No fundo Tá bom? Manda um comentário aí Camila, tá bom? O seu gato E vamos ver se a gente Acha ele Espero que você ache Que realmente Animal de Estimação É membro da família também Aquela música Que você fez Para o seu filho Vamos ver se Rola aqui Vamos ver se A galera tá interagida Com ela Sempre estarei Com o Arthur Com a música Que eu fiz pro Arthur Jailton Borges Artier Manda um oi Pra Lara Valeu Jairto Um abraço Pra Lara aí Um oi Um abração Pra ela Tamo junto Vamos lá Vamos lá Fazer um som Vamos fazer Primeiros erros Pode ser? Pode ser? Concordam comigo? Com seis coisas A gente não fez uma sequência Galera Tá aqui uma Uma porrada de música Aqui umas cem músicas Aqui a gente conversa Um com o outro E vocês peçam as músicas Vamos interagindo Primeiros erros então Bora junto A gente não fez uma sequência Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me engana, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te sofre, se meu corpo virasse sol Se minha mente virasse sol, basta chove, chove, chove Aí de casa na quarentena, vamos cantando junto, o local ranch Vai lá, Claudinho, vai! Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse para chover, nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas se chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro Me fizesse para chover, nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas se chove, 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 chove Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas se chove, 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 chove Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas se chove, 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 chove Sove, chove, chove Sove, chove Sove, chove Boa! Camila Sove Camila, presta atenção Camila, manda para mim, fazendo um favor A foto Achou, já aí? Deu certo? Deu certo Legal, show de bola Está aqui, Camila, passando Atrás de nós aqui A foto do gato que está desaparecido da Camila Memorizem aí A carinha do gatinho E tentem encontrar Que, pô Quem tem animal de estimação em casa Sabe quanto sente falta isso aí Quanto faz falta para a gente, tá? Eu sei bem como é que é isso aí Camila está aqui Quem mais quiser mandar foto para nós Que não der para passar Passem No Messenger Do Localhost Passem no Messenger Do Localhost No perfil do Facebook Do Localhost No Messenger Passem a foto Que nós vamos divulgar Seja promoção Delivery Empresa Marca Mandem Que vamos divulgar aqui atrás Tá bom? Beleza Skeeter Maciel Tiago Maciel Ó O Andrigo falou para você cantar O pai está ali, viu? O Andrigo falou para o pai cantar uma Andrigo Olha lá Vai aparecer aqui o pai Olha lá Aqui, ó Está ali, ó Mandou uma joia Arthur Baterista Top demais Valeu, Arthur Pela parceria também Todo mundo que está com a gente aqui comentando É parceiro da gente É parceiro E vamos carregar sempre com a gente, tá? Vamos fazer um som agora É... Vamos ver aqui um mais tranquilinho Que rola Depois a gente vai mais pesadinho aí Pode ser segundo sol, Claudinho Pode ser... Não... Vamos até como um acordo aqui Não tem essa de... Não dá, não dá Tranquilo A gente faz outro Vamos fazer então o Red Hot Pode ser? Rola o Red Hot? Otherside Com By The Way É só... Depois o Red Hot? Depois? Beleza então A gente manda então depois Pode ser Pode ser Tem música pra caramba, cara Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Que Claudinho falou Eu quero sempre mais Vamos mandar ela então Um abraço pra Marina Minha sobrinha Vou fazer a vez dela aqui É isso aí, Claudinho vai fazer a vez da Marina Live de São Paulo Todo mundo de São Paulo tá assistindo a gente aí, tá? A família aí Waldir, a Glace Leizinho Alice, Marina, Mari Aidan Thomas Todo mundo aí Um abraço A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da última dos meus desejos Os seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois Não é bem aquela que planejou Eu quero ser mais 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 E te Por isso hoje Estou tão triste O que querer Estar tão longe De poder E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim 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 Quero ser demais de ti Por isso hoje Estou tão triste Do que querer estar tão longe De poder E quem não quer estar tão longe Longe de mim 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 Boa! Oi! Como é que tá aqui? Fala Charles! Fala pra galera aí do programa Charles Fala aí pra galera nos comentários Vai ter a retransmissão da live Fala mais aí pra nós nos comentários Pra gente falar mais aqui pra vocês também Vânia Gaviglia de Jundiaí, São Paulo Que massa, cara A galera de Jundiaí assistindo a gente aqui em Tupã Que da hora Arthur Baterista Essa é muito louca Meu irmão Valdir é de lá Olha Jundiaí Jundiaí tá junto com o local Um beijo na testa Júlio César Júlio Sérgio Jagas Júlio, pai de Serginho Aí, João Matheus Alucimar agora sim É a comadre Agora sim Camila Sof Pessoal que está aí assistindo E comentando Ajuda na busca do Antônio Compartilha a imagem do gato Compartilha a imagem do gatinho dela, galera Tá aqui atrás da gente aqui Beleza? Tiago César, o compadre agora também aqui Está bem aqui Aqui, ó Está aqui A imagem do gato Do Antônio Galera tá assistindo Nas Smite TV, mano Que da hora Olha lá Olha que massa, cara Ó, aponta pra câmera lá Mas não Aponta lá pra câmera Pô, vai lá Galera tirou foto assistindo Na TV, nosso Carina, é isso? Carina, que da hora Valeu aí Pela Pela presença, hein? Vamos continuar Que vai longe aqui Vou fazer um som agora Internacional Um pouquinho das antigas aí Não Mais comentários aí? Essa música agora aqui Eu sei que Meu tio César gosta O Andrigo também gosta bastante Meu irmão Então, aí de São Paulo Um beijão pra vocês Cantem junto aí Do sofá da sala Esse som Do sofá da sala 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 In your head In your head What's your head In your head Draw it, draw it Draw it, hit, hit Oh In your head In your head Zombie, zombie, zombie What's your head In your head Zombie, zombie, zombie In your head In your head Zombie, zombie, zombie Watch your head Zombie, zombie, zombie Boa, tudo bem? Fazer o Whatsapp, Fornamblandes, Salve Isra, Localhost Isra Andrade, música sensacional, Uhu, é nóis, Andrigo, Zamb, Zamb, Mayara Frigulho, Dani Cacheco, aí Claudinho, parabéns pessoal, Mayara Frigulho. Beijo, Mayara. Arthur no Instagram também, meu filho, um beijo pro meu filho, te amo muito, um beijo pro Arthur, meu filho, te amo demais. Marcia, Romano, Natan Torres, Top Top, Ruth, parabéns, sensacional. Vamos fazer então agora Fornamblandes, What's Up? Deixa eu ver a afinação disso aqui, por favor. Peraí, que não tá legal não. Não, agora sim. Olha aí, Tom. Peraí, que não tá legal não. Peraí. Peraí, que é? My life is to try to get back Maybe we'll all hope For a destination I realize it quickly And I realize it's true That the world has made But it's true that the world of men For a world that he knows And so I cry sometimes And I'm like, I'm bad Just to get it out Watching my head at night I'm feeling a little bit cooler So awake in the morning Step outside and I take a deep breath And I get through And I just may forget my lungs What's going on? And I say Hey, hey, hey Hey, hey, hey I say hey What's going on? And I say hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey I say hey What's going on? Hey, hey, hey Hey, hey, hey I say hey I try I try all the time In Jesus' transition And I pray Oh my God Did I pray Every single day But I have all the time So I cry sometimes And I'm bad Just to get it out I'm watching my head and I'm feeling a little bit clearer So I wake up my mind and step outside and I take a deep breath And I get through my head and I scream out of my lungs What's going on? And I say, hey, 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 hey I say, hey, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? O que é isso? Música Esqueceu seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Música Não estou disposto Esqueceu seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber De saber De saber O Instagram parou Mas nós vamos voltar novamente Para o Adriano e o Profit Lapa Lerem as mensagens de vocês do Instagram Voltou a live do Instagram Aqui agora no Instagram No Facebook aqui Tem galera cantando junto com a gente Jogue suas mãos para o céu Vamos ver quem é aqui Eu não quero passar ninguém branco aqui Tudo que eu Que eu estou lendo aqui Quero ler geral Dani Pacheco É Marcia Romano Uau Parabéns pessoal Wesley Maestrelo Batera Parceiro nosso também Grande músico de Tupã E aí meus irmãos Eu te amo Wesley Você mora no meu coração mano Andrigo Prado Beijo para o Arthur Natan Wesley Maestrelo O som está top demais Tlapia Quebra tudo irmão Adriano sabe demais meu irmão Fábio Ferreira Melo Carol Boa noite família Melo Carol Em peso Assistindo Um abraço para a família Melo Carol Valeu Olha o galera ligando pedindo música Prazer tremendo tio Ricardo Teruel Dali Holgado Miriam Mieko Yoshinaga Cristina Vaz A mãe do Matheus Trumpeter Amo vocês Nossa mente amamos Melina Paixão Show de musicalidade Paixão Bradesco Parabéns Local Host Esses são feras Dali Cláudio e Companhia Anivaldo Costa Cristina Vaz Matheus A mãe te ama Sou a fã número um Valentim Crepaldo Neto Hortolândia Junto com a banda Local Host Muito obrigado Hortolândia Tamo junto É porra Da hora Cunhado do meu irmão Valdir Valdir Ogado Bradesco em massa Assistindo Valeu Bradesco Rio BH Para Salvador Irmão do Claudinho Ruth pediu aqui Canta Amei Te Ver Vamos cantar então Amei Te Ver Já 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 Vamos mandar Amei Te Ver Também para a Ruth Oferecimento para a Ruth E família Salve para a galera Do Bradesco Guilherme Cabassani Andrigo Prado Mandou Adriano Faz Detonautas Valdir Ogado Rafael na França Assistindo Na França Rafael na França Está assistindo Meu Sobrinho Meu Sobrinho Da França Ele está na França É Meu Sobrinho Olha só Live de hoje Internacional Que massa Nós vamos tocar No casamento dele Vocês nem sabem Em janeiro Do ano que vem Adriana em Madrid A prima do Renato Está em Madrid Pois é Camila Sofia Aí mãe Galera mandando muito E Claudinho Arrasando como sempre Lindo Claudio e Antônio É meu Claudio e Antônio É meu Essa eu não entendi Essa é minha mãe Rosimeire Ah tá Entendi A Rosimeire é a mãe Da Camila Que perdeu o gatinho Agora eu entendi Que é o Antônio Wesley Claudinho Você é o cara Artie Você é fera Você é fera Também Beijo Te admiro Manda beijo A João Pessoa João Pessoa Um beijo Para João Pessoa Oxi Beleza Vamos fazer agora No som do Lulo Santos Melo Carol Pediu Toca Era Uma Vez Da Kelly Smith Esse aí vai ficar devendo Da Kelly Smith Mas vai pedindo aí Melo Carol Como essa Era Uma Vez Vai ficar devendo Vamos mandar então Lulo Santos Para a família Melo Carol Tá bom Um beijo Para a Adriana Lá de Madrid também Madriano Estamos juntos em Madrid Wesley está achando Que está em Nova York Ele também Sonho é bom Mas atualmente Nova York Não está bom não Essa pandemia Não está muito bom lá não Beleza Bora lá então Fazer o Lulo Santos Bora Eu gosto tanto de você Eu até prefiro esconder Deixar-se ficar Sou bem entendido Como a ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor obrigação De acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato A beleza é mesmo Tão afogaz É uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Aí de casa Junto com a roupa roxa Vai Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai ser eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Que eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Eu gosto tanto de você Eu até prefiro esconder Deixar-se ficar Subentendido Como a ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai ser eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho O que eu perco Ninguém precisa saber Não lê o comentário do Instagram Fala aí Adriano Comentários do Instagram Fala pra galera Comunica aí A pessoa tá conversando No Instagram Passando no vácuo Tão ficando no vácuo Não pode deixar no vácuo a galera Tô esperando aqui Você falar Lê o Instagram Vai lá no Instagram Vira aí Vira aí Bom, estamos aqui com Mariana Duda 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 Preinas Deixa eu ver mais quem aqui Irmão do Claudinho Continua aqui acompanhando Nossa live Valeu, valeu Contador E William William, acabou de entrar aqui agora Abraço, William Valeu, irmão Jânio José Martins de Souza Claudio, bacana demais, um abraço, Claudio Fran Silva, Fran Silva Valeu Cara, a Carminha Ela saiu da novela pra poder contemplar aqui a nossa live Carminha, putz, ela saiu faz tempo da novela Saiu Jaqueline, valeu, Jaque Não conheço, mas valeu Marilene, minha cunhada, Cris, estará aí Nós também queremos você aqui com a gente, Mari Fernando Melo, salve Fazer agora a pedidos Aqui, gente, peçam também Aí, beleza? A Ruth pediu Ó, o Luiz Falou que Palmeiras não tem Mundial Mundial sem Libertinha Não vale também não, Luiz É, hoje eu vou ficar bem neutro em relação a tudo, hein Não vou falar nem de time de futebol aqui Ô, Rodrigo Zamaio Físio Ô, Buda Um abraço pro Buda, cara Grande fisioterapeuta Também trabalha com quiropraxia Rodrigo Zamaio, Buda Um abraço aí, meu parceiro Tamo junto, cara Veja uma música aí, Buda Foi? Podemos vir agora? A pedidos aí, vamos fazer um sonzinho que a gente mistura dois sons Vamos fazer o som da Ruth pediu Tiago e Orque Juntando também com um trechinho NX Zero Vamos lá, então Quase ninguém tem fim Quanto mais o tempo passa, mais alguém vai me assentir Tem mais o que eu mostro, não estou no quanto eu gosto de você Vamos junto com a gente, vai! O coração dispara Meu peço quase para Encaixa no teu choro E a lume deixe inteiro O coração dispara Meu peço quase para Encaixa no teu cheiro E a lume deixe inteiro Eu amei te ver 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 Andei até abrir uma porta que não dá mais pra fechar Se entrar não dá pra voltar Se começar tem que terminar todo dia Peço pra ver se eu abençoar Que o que já conquistei O medo não domina O sonho que já trinquei Tenho que ser guerreiro todo dia Porque se não com o tempo da paz Que te leva Eu tô de pé, eu tô aqui Eu tenho fé, eu sei que o primeiro já tá escrito Vim, não pode apagar Hoje o céu abriu E o sol apareceu E o tempo até parou Quando você chegou Quase me deu Quanto mais o tempo passa Mais alguém vai dar sentido Vim, não pode apagar Vim, não pode apagar E a vida inteira O coração dispara Eu peço, passo e para Recaixa meu teu cheiro E a vida inteira Eu amei te ver 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 Valeu, obrigado pelas palmas aí É meio estranho né cara, parece que é ensaio Engenheiros, há pedidos aqui, vamos fazer engenheiros então Peraí Claudinho Peraí Claudinho Essa aqui eu tenho que ler a letra Pra não me perder Essa vai pro Amarildo Essa pedidos, oferecimento Amarildo, Aria, Peixaria, Delivery Engenheiros do Havaí Pra ser sincero, não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Beijo sem paixão Os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos Não deixam suspeitos Pra ser sincero, não espero que você me perdoe No dia desses, no dia desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente se encontre Talvez a gente constritação Talvez a gente se encontre No dia desses, no dia desses encontros casuais Mais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós não temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeito Não deixam suspeitos Salve engenheiros Marildo, depois você faz um favorzinho aqui Essa foi pra você, Marildo Melo Carol Prazer tremendo Tiago Correia manda Legião Em breve Legião Oferecimento pro Tiago Correia Beleza, Tiago? Vamos ver aqui Tiago Tarifa Carlos Nunes Artie Fara da Mari Eu falei já Um beijão pra Mari novamente Mari, minha cunhada Um beijão pra você Um beijo Muito obrigado pela presença Cláuscio Tolentino Bande FM TV Câmara Grande parceiro Cláuscio Tem muitos comentários Legal, cara Vocês estão interagindo bastante, cara Pode falar O irmão do Claudinho Pediu Ana Júlia, velho Vamos anotar aí Valdir Anota aí a sequência aí, ó Tem pedidos Legião Urbana Coloca aí Legião Ana Júlia Coloca aí, ó Legião Tiago Correia Tá? E o irmão do Claudinho Ana Júlia Anotou aí Tiago Correia Legião E Ana Júlia Por irmão do Claudinho Vamos ver quem mais aqui Edilson Pedreiro Edilson Pedreiro De Curitiba Aquele abraço a todos Valeu Curitiba Valeu Edilson Pedreiro Isso aí Aqui de Santos também Jânio de Santos Olha que daora Santos Vem do LocalRust Saudoso Belchior Paixão Bradesco Menina Paixão Muito obrigado Silas Donizete Vamos juntos Silas Kelly Beloto Vamos ver o que mais aqui Tem pra falar Valeu Ruth Mais uma vez Franci Nildon Toca na Júlia Vamos fazer na Júlia também Abraço Fran de Nilson É o Franci Nildon, né? É seu irmão, Claudinho? Franci Nildon Seu irmão? Daiana Correia Cheguei Chegou Fique com a gente Dani Correia Oi Dani Correia Daiana Daiana Correia Vicente Fátima Caetano Maravilhoso Rosimeire Souza Linda banda Parabéns Muito obrigado Rosimeire Beijo Fatminha Beijo Fatminha Neuza Otoboni Abraço Valdir Matilde Silva Thiago Correia Valeu Há tempos Jorge Camargo Parabéns Estamos curtindo o som de novo Meu tio Meu tio Novo Horizonte, Claudinho Isso, meu tio Jorge Jorge e família Beijo tio Legal, cara Legal Show Aria Pizzaria Aria Delivery Muito obrigado Amarildo Ó Esse é o cara Amarildo Dando uma força pros músicos de Tupã Muito obrigado Amarildo Mais uma vez Obrigado Júnior também Fazer um salve com a gente aqui Vamos então fazer um som agora É... Vou fazer na Júnior então Vem aqui ó Fazer aqui minha assistente Namorada Renata finca um pouquinho Rala o instrumental enquanto isso Rala o instrumental Tente ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão lindo Tão depois Tão dão claro o sol no teu olhar Perder você Na Certeza de um Amor Me achar humorda Com certeza o carinho Eu me sinto sozinho Eu me aborrei em som Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu falei de quem na ilusão De ter você Oh, minha tormenta previsão O nosso destino Passando um dia a te esperar Você sempre jorou Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um homem sem carinho Terá sempre um espinho Dentro do meu coração Boa Ana Júlia Ah, Boa Ana Júlia Ah, Boa Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim E eu sei que eu não sou E você sempre sonhou Mas vou reconquistar E o seu amor Dono pra mim E você sempre sonhou E você sempre sonhou E você sempre sonhou Boa na Júlia Boa na Júlia Boa na Júlia 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 Comentários arrasaram Patrícia, os tapeixinha real Gabriel Hogado Vai rolar Nota aí mais uma Pedido no Gabriel Hogado Matilde Silva Arrasou Cadê, cadê, cadê Robson Fontes, Ana Júlia Grande sucesso, tá show caras Valeu Robson Jorge Camargo Galera de Borborema Em Novo Horizonte Fechando o Sabadão Curtindo esse show Show maravilhoso É, é o tio do Codinho Vânia Gaviria Show Sabadou Sabadou com o Local Rust Muito bom Daniela Santos Canta uma música que fala da Daniela Tudo bem? Obrigado Sucesso sempre É aquela música da Dani, né? Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Daniela Só que essa a gente não toca Infelizmente Tempo perdido Tá Beleza Fechou Cadê a abinha aqui? A aba Vamos ver pra cima Sobe Sobe Eu não se mexer no celular não Beijo, madrinha Tia Mila Xiaomi aí Não se mexe não Então Esquentou tudo aí, Mariano Nós estamos devagar O Prima Ali, aqui Aqui Prima Marília Fisioterapeuta Quiropraxista Terapeuta manual Aí, ó Natália Prado Valeu pela presença Um abraço pra galera Pós-graduação de Bauru Timo André Santos Quiropraxia Valeu, Natália Timo a galera do grupo da Pós Natália Chama lá pra assistir com a gente aqui Tá Assiste aqui Aqui só tá vendo eu, né Mas pelo Facebook Tá vendo a banda inteira Aí, ó Um abraço pra Natália Prado Deixa eu ver aqui O celular aqui tá complicado Vamos fazer agora Um som que era Da banda Aborto Elétrico É um som da banda Que era do Aborto Elétrico Depois das mudas Separaram e viraram Capital Inicial E Legião Urbana Esse som é fera Esse som aqui é top, galera Vamos fazer então O som do Aborto Elétrico Capital Inicial Música Urbana pra cima Vai Música Urbana pra cima 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 Contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Tô só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedras nos sapatos Aonde as casas tão estacionadas Andando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo de céu Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não vê a dor Na guitarra, Adriano Malcom Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas quase escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo de céu Por toda a plataforma Por toda a plataforma Por toda a plataforma Você não vê a dor Eu não sou mais um desesperado Or ia Eu não sou mais um desesperado Eu não sou mais um desesperado agora? Anotou a sequência aí? Anotou? Os nomes também? Certinho? Alguém muito especial vai pra gente. Assistindo um local fechado é especial pra nós. Vamos fazer então aqui. Espera aí então. Claudinho falou pra gente fazer o primeiro tempo perdido. Então vamos fazer o primeiro tempo perdido. Fechou? Todos os dias com de acordo não tem mais o tempo que passou, mas tem muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Tchau, 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 tchau. E selvagem, 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 selvagem. Veja o sol desta manhã tão cinza. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O Biro Lima pediu o tempo perdido Valeu, Biro Lima Gabriel Holgado pediu na Tihuts O meu sobrinho Beleza, é uma pessoa muito especial Essa música, você viu que eu errei a letra? Faz aí, bode fêmea Não, acompanha o erro Manda um abraço para o Marcelo Galdêncio Valéria Emílio, grande parceira aí, uma amiga nossa, paciente minha também já foi Valéria Emílio, família Tá bom? Um abraço para a família da Valéria Fulha Menezes, você sabe tocar a música da Carla? Vamos fazer, Carla, também Ângela, Oderside do Red Hot Tá bom, legal Toca Armandinho Vai anotando aí, Armandinho, Thiago Tarifa Tá? Vamos ver aqui Maria Augusta Andrade Já estou aqui assistindo, vamos lá, galera Animar o povo Anota aí, anota aí Gabriel Holgado Um minuto para o fim do mundo César Floreste, beleza Salve Salve pro César Floreste do grupo Valdir Holgado É, Floresta tá curtindo aqui Da hora, tá pedindo música A galera tá pedindo aqui Kim Marco Gomes, Kim Alô Carlos, abração, Barborema Valeu, Cleusa, Jundiaí Então aí, Thiago Tarifa Armandinho Ângela Oderside do Red Hot Um abraço pro Marcelo Galdêncio Biro Lima Obrigado, curto muito este som Um abraço, Artinho Um abraço, Claudinho Um abraço, Biro Valeu pela presença Um abraço, Biro Daniela Santos Show Fátima Soares Lindo demais Belém do Pará Assistindo também Salve Belém do Pará Rio Grande do Sul Também assistindo Um abraço pro Rio Grande do Sul Também Bate Legal, velho Rony Shida Camila Garbim Show Thiago Aureliano Valeu pela presença Cláudia Ramos LS Jack Sem radar Vamos ver se rola aqui Não sei, tem que ver aqui Manda um abraço pro Thiago Aureliano Curitiba Um abraço pro Thiago Aureliano Curitiba Vamos pros pedidos então Pros pedidos Nath Roots Pode ser? Um abraço em especial também Pro meu filho Benjamim, cara Um abraço Olha só que coisa linda, velho Tá assistindo lá Olha lá O filho do Adriano Na cama Assistindo na TV O pai tocando Colocar o rosto Um abraço pro filhão Do Adriano Benjamin Um abraço Um beijo Então vamos fazer Nath Roots aí Galera, Nath Roots aí Vai ser no improviso Não tá ensaiado Muito bem A gente vai Cerrar a letra Beijo, mãe Não liguem Não liguem Não liguem sem raleta dessa Vamos acompanhando E vamos cantando Qualquer coisa eu resmungo aqui Vamos de Nath Roots a pedidos Vamos atender o pedido do pessoal Gabriel Ogado Pra você aí Nath Roots Então Adriano Malco No improviso No improviso Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer Que eu não quero jogo fora Você pode me dizer A liberdade e a paz Que a alma Precisa ter Ô, bebê Está com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sem ser Outra terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Pra encerrar, vá Liberdade pra dentro da cabeça Pode deixar A pedidos então Tiago Tarifa, família Tarifa Parceiro aí, Tarifa Um som do Armandinho Vamos fazer então Armandinho, vamos lá Armandinho Estamos tão longe, tão perto e tão bem Os anjos nos dizem amém Fiquei trabalhando até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Te juro, amor eterno Eu juro Te juro, amor eterno Estamos tão longe, tão perto e tão perto e tão bem Os anjos nos dizem amém Fiquei na função até tarde Mas não vou dormir sem dizer que eu juro Te juro, amor eterno Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno O teu olhar O teu olhar me diz tantas coisas Tantas coisas loucas Que quando eu chego perto a minha mão não me deixa mentir O teu olhar é pouco pra mim É um ponto sem fim O teu olhar Uma boa É um túm Dentro de mim Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera sem flor Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno A sequência dos pedidos Fala aí Oderside Vamos fazer então Oderside Vamos fazer o medley ou inteira? Vamos fazer o medley, né? Rola, né? Angela Angela de Varpa Angela Nietzsche Purenko A sequência aí, vamos lá Aí Adriano Fazer inteiro então, sem seu medley Pode ser? Fechou então Vamos fazer então Oderside Oderside, vai Red Hot Chili Peppers, vai How long, how long will I slide Separate in my side I don't, I don't, I don't believe it's bad It's been in my throat, so I haven't I don't, I don't, I don't, I don't, I don't think I'm proud of the best But you know you can never go back I gotta take it on the other side See if you will, I want to marry the sea Say your things, I never jam my mind I gotta take it on the other side 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 I don't, I can't believe it's bad She's me, my girl, so I am I do my life into a paper coat She at school, am I sleeping, my girls? She wants to know who my few eyes closed I gotta take it on the other side I'm starting, she's in my bed Ocage dele for my soul may wear I put a tree in a night, put a tree I gotta take it on the other side Take it on the other side Take it on, take it on How long, how long will I stay I'm separate in my side I don't, don't believe it's there If I go, so I never Don't be old, can youordein' with a hard eye? Don't be old, me protectin' on the other side I am, can you tell me nobody else Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço para o Marildo, abraço Marildo Cardão, seu motorista. Adriano, você manda fazer, bem que foi um trechinho só do Milionário dos Incríveis? Ah, tá. Cláudia Campos, sem radar. Cláudia Campos, e quem que pediu o Carla também? Não precisa pedir o Carla? Você anotou aí? Não anotou? Pediram o Carla também aqui. Vamos ver aqui se tem algum pedido. Vamos ver. Legal, Artie, parabéns. Rony Shida. Melo Carol, é o seguinte. A gente gosta demais. Milionário, incríveis. Show de bola. Mas vamos ficar devendo aqui. João Vital, top, ou gado, tudo fera. Abraço para o Vital de Osasco. Fátima Pessoa, parabéns meninos, Claudinho tá arrasando. Abraço para o Wesley de Garulhas. Obrigado. Andrinho cantando. Massa, Claudinho. Rafaela Mantelato, toca pescador de ilusões. Rafaela Mantelato. Ô Rapa. Ivan Bagage, salve Ivan. Aqui no Instagram aqui, vamos já falar. Fala no Instagram aí, fala aí. Rafa Físio, deve ser parceirão aí do Artieiro. Salve Rafa. Nós. Fernando. Fernando? Fernando Ferrique. Ah, o Coveiro. Coveiro. Salve Coveiro, Fernando. Misericórdia. Ele falou, toca crepe, duvido. Ah, essa aí. Ô, vou ficar devendo crepe, top demais, isso é top, mano. Só que vou ficar devendo pra você aí, cara. Coveiro, Fernando Ferrique. Orra. Top, cara. Ô, João Bosco aqui também, mano. João Bosco. É o João Bosco e Vinícius? É o Vandami, acho que deve ser o Vandami. Um abraço pro Vandami, galera da caverna aí, ó. Salve caverna, cadê caverna? Salve caverna, salve caverna. Ó, o Fernando, acho que é o Coveiro aí, pegou e falou assim, ó. Para de falar e toque, é live. É, o Coveiro, o Coveiro, ele é cheio de tumultuar. Coveiro, você tá foda, cara. Vamos ver. Som muito bom. Muito, amiga. As escadarias da escola. Ô, louco. Andrigo, Andrigo, manda um solinho depois, é pra ele. Ó, Andrigo falou, a Mari tá loucona já. Vamos dar um abraço pro Gilberto Lima. Representa aí, Mari, família Prado, ó. Representa aí. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. Ó, galera, antes da gente fazer a sequência dos pedidos, tem uns três pedidos aí. Tem LS Jack, tem... O que mais tem aí? O Rapa. Vamos fazer agora as músicas autorais da banda Localhost, tá? Que a gente produziu ano passado pelo nosso mestre, produtor Tadeu Patola, o cara que descobriu o Charlie Brown Jr. E produziu Projota, Aliados, Lebra Blando, entre outros grandes artistas nacional, mas, porra, ele foi o cara que descobriu aí o Charlie Brown e... É um ídolo pra gente. E ele produziu o nosso som, o nosso produtor, lá de São Paulo, Tadeu Patola. Um abraço também pro Loringa. O Loringa que produziu o nosso clipe. Tem o YouTube aí, acesse, galera, a banda Localhost, tá? Tem o clipe, o Clito do Silêncio, que o Loringa produziu. E também um abraço aí pra quem apoiou a gente, que o Ricardo Japinha, do CPM22, ele que repostou, ele repostou uma postagem do story nossa, que mandou um abraço pra banda, amigo de Tupan. Olha, que honra, cara, que honra. Japinha, CPM, um abraço. E vamos fazer, então, o som autoral, tá? Vamos fazer agora... Não entendi o que é que é esse negócio, né? Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Eu vou desligar da tomada, velho. O Grito do Silêncio. Som autoral, banda Localhost. Espero que vocês curtem, que gostem. Quem não conhece ainda, vai no YouTube, vai lá, pesquisa. Banda Localhost, O Grito do Silêncio. Som autoral. Lançado em 2019. Vamos lá. Feche os olhos e não pare de pensar No se bem disso que meu corpo diz Em cada anoitecer Abre os olhos e não consigo enxergar O que nos espera Em cada amanhecer Pois então, finalmente, eu pude despertar O silêncio Que me morreu E me acordar Não vá pensar Nem cogitar Que a chuva vai levar A dor E as marcas que Você não pode apagar E as marcas que Anoitecer Abre os olhos e não consigo enxergar O que nos espera Em cada amanhecer Pois então, finalmente, eu pude despertar O silêncio O silêncio O silêncio Que me gritou E me fez acordar Não vá pensar Não vá pensar Nem cogitar Que a chuva vai levar Para a dor E as marcas que E as marcas que O silêncio Esse som foi do Local Rust Eu grito do silêncio Fazer agora outro som aqui do Local Rust Pô, deixa eu no vácuo, mano Que mancada Linda minha Ó, o Fernando pediu O milionário José Rico Um abraço O milionário também José Rico também Ó, o Adriano Parou aí de novo Aí, ó O Instagram Mais um som autoral Linda minha Essa aqui que a gente pega Tipo um reguezinho Manda o couro aí, Malcolm Linda minha Que veio do céu curar todas as feridas Não podia imaginar alguém tomar isso Eu sinto assim Todos os momentos em toda a minha vida Só queria E você nunca esqueça tudo o que eu sinto Por você Pra você Só você Você Ah Não posso mais viver Eu não posso respirar Sem as tuas mãos, não Sem o teu olhar Nada nesse mundo pode separar essa união Essa nossa paz Linda minha Que veio do céu curar todas as feridas Não podia Imaginar alguém tão mais perfeito assim Conforma Com a família Só todos os momentos em toda a minha vida Só queria E você Essa nossa paz Essa nossa paz Essa nossa paz Ah Não posso mais viver Eu não posso respirar Sem as tuas mãos, não Sem o teu olhar Ah Toda nesse mundo pode separar essa união Essa nossa paz Não pode separar essa união Não pode separar essa união Essa nossa paz Essa nossa paz Linda minha E essa se Está bem tranquilo aqui meu Mario Bem devagarzinho Estamos bem devagar Ah O que aconteceu? O Corveiro Olha esse solo O Corveiro é demais É, eu vi aqui Eu tô usando e vem no show Coveiro, você tá fazendo sucesso aqui, Coveiro O Coveiro Ó, você tá fazendo sucesso aqui Mas você é polêmico demais, Coveiro Tá louco, cara Aqui, ó, fora a Ivy Porra, velho Fora a Ivy Já entrou no BBB já Instagram caiu, a gente viu aqui, mano Instagram voltou aí ou caiu de novo? Ah, então Bateria do celular acabou Agora apenas no Facebook, nossa live Então apenas no Facebook Galera, cola no Facebook aqui Avinha o pessoal do Instagram Ô, galera do Instagram Vamos lá, então Vamos fazer agora qualquer sequência dos pedidos aí LS Jack, é isso? Cláudia Campos, LS Jack pra você? Também essa aqui não tava no repertório Mas a gente É, Carla Não, mas essa a gente não vai fazer não A gente não quer fazer essa Essa eu não quero fazer não É, ela queimou É, ela queimou Tá, fechou Opa Ó, hoje a gente vai fazer oito horas de live pra bater Gustavo Lima Não vou bater ninguém não, vamos tocar Então vamos fazer um som aqui A Cláudia Ela pediu sem radar Mas esse radar Todos da banda Tem que tá inteirado Tem que tá inteirado Então vai ser Carla Estamos sem radar Carla também não tá muito legal não, viu Mas se a gente tocava ela em 2015 Então vamos tentar lembrar agora como é que é Eu cheguei a deixar Vestígios pra você deixar Foi assim que piquei meu coração devagar Eu tentei te roubar Aos poucos pra você notar E eu te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Olhos Da dentro da memória te levei Amor, você me tentou Vou calar Vou calar Eu te amei Como jamais Por outro alguém Vai chamar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Vou calar Vou calar Vou calar Eu vou Vou deixar Vestígios pra você deixar Foi assim Piquei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar, aos poucos, pra você me achar E assim, enriquei meu coração Devagar, no fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me encantou Oh Carla, eu te amei Como jamais Outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me encantou Oh Carla Eu te amei Eu te amei Como jamais Eu te amei Oh Carla Deu certo Até que por ser cinco anos, não nos esquecemos, né? É, pois é, não nos esquecemos Cara, eu vou ter que ler em casa o Coveiro aqui Porque se eu for ler ao vivo, acho que não vai dar certo não, né? Em terra a conversa do Coveiro já era Rapaz, velho Daniela É, velho Renata Tá assistindo muito sertanejo Uma erva natural Tá ouvindo muito o João Bosque e Vinícius Só por Deus Vamos lá Tá andando muito com o Malcom Próximo pedido aí é o Rapa Quem pediu, Renata? O Rapa? Rafaela Rafaela Mantelato Vamos então de pescador de ilusões assim, ó Se meus joelhos não doessem mais Que agite um bom motivo Que me traga fé, pó Que me traga fé Se por alguns segundos me observar Só observar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Sou me tornar Menospadento E curioso Curioso Ais que o anzol Cairá o medo Lago a lago Com os cois Valeu a pena E valeu a pena Rescador de um céu Tô fazendo Ais que o anzol E valeu a pena Eging Escador de um céu Escador de um céu Troco里 Se eu ousar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final De um livro sem final Sem final, sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena Pescador de sonhos, sou pescador de sonhos Valeu a pena, valeu a pena Pescador de sonhos, sou pescador de sonhos Valeu a pena Pescador de sonhos, vai Kane Pelo esconderijo Pedido aí, Gabriel Ogado, não foi? Um minuto para o fim do mundo. Um minuto para o fim do mundo. Um abraço para o Júnior de Osasco. Deixa eu ver aqui. O que está armando aqui o Coveiro? Salve, Iglesias, minha cunhada, meu irmão Alder. Hot, hot, hot. Ô, Coveiro, pelo amor de Deus, velho. Eu não vou nem ler esse comentário, velho. Enterra a conversa dele, enterra, enterra, enterra. Enterra a conversa dele. A Carla me traiu. Você é foda, cara. Esse, cara. Ô, Viques, estamos juntos, cara. Canta demais, V, cara. Ô, V, é real o cara parado do The Voice mesmo, irmão? Viques, The Voice? Você canta demais, velho. Estou na torcida. Se for verdade, cara, estou na torcida mesmo, cara. Tá, vai ter uma mensagem pra você, Coveiro, na live. Is, ha. Vamos junto. Demorou, Vi. Vai rolar, Vi. Depois dessa vai rolar, então. Born to be while, beleza, Vi? Depois dessa, então, Born to be while. Viques. Então, vamos ver. Sandra Real está assistindo novamente. Puxa as notas aí do CPM. As notas aí. Passa pro Claudinho. Que da hora, Vi. A torcida, Vi. A torcida aí. Espero que ele é certo, hein, mano? Você canta muito, cara. De verdade. De verdade. Então, a sequência, galera, vai ser o seguinte. Um minuto para o fim do mundo, depois Born to be while. E vamos fazer depois umas quatro, cinco músicas. E, ó. Encerrando, hein? Aproveita pra pedir agora a música que estamos encerrando, hein? Me sinto só. Mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando um caminho, quer seguir uma direção? Resposta! Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em sessenta segundos. Usa uma volta no ponteiro do relógio de minha vida em sessenta segundos. O tempo corre contra mim, sempre foi assim e sempre vai ser. Me perdoa apenas pra vencer a falta que me faz você. De olhos fechados, eu tento esconder agora, agora. Agora, por favor, entenda. Eu preciso ir embora, porque quando estou com você, sinto o meu mundo acabar. Perco o chão sobre meus pés, me falto há pra respirar. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. Perco o chão sobre meus pés, me falto há pra respirar. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Eu sei que isso é o fim do mundo. Born to be right Born to be right guitar solo Born to be right Hiding on the hallway Looking for your voucher Here it ever comes to it Hiding on the hallway To happen Take the word And the love to praise Out of the gossip You'll see Explode into space Like a true nature child We were born Born to wild We can climb too high I never Would have died Born to be right Born to be right Born to be right guitar solo guitar solo Guitar solo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou Ficou e vai, vai, vai Ficou e vai, vai, vai Ficou e vai, vai, vai As treze últimas. Então, vamos fazer então. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos lá, então. Surtou, 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 surtou. Galera, fazer as duas últimas agora, então. Batera? Batera? Eu pedi aí. Alagados. Você canta, Claudinho? Você canta ela? Não, é pedidos aí da Marildo. Vamos fazer esse som aí também. Vamos fazer então. Alagados. Para-lamas, né? Para-lamas, pô. Show de bola. A gente não fez o meu erro, né? Famosa meu erro. Eu quis dizer. Não fez exagerado. A Cazuza, a gente não fez. Exagerado. Vamos então. A voz de Claudinho. A pedido do Marildo. Tom em lá. Alagados. Um improviso para o Marildo. Olha lá, cara. Todo dia. O sol da manhã vem desistiria. Mas o que eu queria? O sol da manhã vem desistiria. O sol da manhã vem desistiria. E a cidade? Deuzen minhas testes abertos. Um cartão postal. Com os cunhos fechados. Da vida real. E nega a oportunidade. Que cura do mal Alagados com estal Favelas amarelas Eu só não tenho Tumas vendas e três A arte de viver café Só não se sabe bem ter A arte de viver café Só não se sabe bem ter Todo dia Desafia Traz um sonho Que não queria Fala que tá só que se sorra Por sempre a mesma coisa E a cidade Que tem baixos abertos Num cartão postal Com os cunhos fechados Da vida real E nega a oportunidade Mostra a parte dele A dor maior Alagados com estal Favelas amarelas Esperança não vem Tumas vendas e três A arte de viver café Só não se sabe bem ter A arte de viver café Só não se sabe bem ter Alagados com estal Favelas amarelas A esperança não vem Tumas vendas e as antenas de perder A arte de viver café Só não se sabe bem ter A arte de viver café Só não se sabe bem ter A arte de viver café Só não se sabe bem ter É mais ou menos Tá bom, valeu, pô O proviso aí tá valendo demais Ó É, essa música Acabia assim Feita aí Essa música Acabia Ó, Loguiz Catolinha aqui Um abraço pra Catita Pediu aqui Um abraço pra Fernando Amedeiros Também Aí, Fer Toca Titãs Titãs Muito bom O Marilda arrasou Claudinho Muito bom, galera Valeu, Roseli Ferreira Valeu, Melo Carol Tá, vamos fazer então Titãs Depois Legião E Raimundo E encerraremos por hoje, galera Vamos lá Titãs então pra vocês Vai Me apareceu Deu nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho Você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar O quanto É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra desejar É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra desejar As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Chorar Não dá pra imaginar O quanto É cedo É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra desejar Mais É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra desejar Mais Eu já tentei Eu já tentei Eu quis Já tentei Pra desejar Deu É cedo Ou tarde demais 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 Fazer agora as duas últimas Legião para Lamas Que país é esse? Legião para Lamas Nas plantelas do Senado Sujeira pra todo lado E quem respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Lama Zona, Lama Zona, Lama Zona Que país é esse? Lama Zona, Lama Zona Que país é esse? Lama Zona Que país é esse? Todas as salvas Nossos índios no reino Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí galera, agora é a saideira, vamos de Raimundos Quero ouvir todo mundo aí em casa, curtindo com a gente É a saideira, obrigado pra quem ficou do início até o fim Quem participou também, não pode ficar até o fim Obrigadão de coração Vamos então curtir esse som na saideira Raimundos, vai lá, Adriano Vai com baixo, melhor, vai com baixolão Vamos encerrar da hora essa parada aí É agora hein, saideira Raimundos, vai lá Vamos lá De mulher ruim Na noite de penteia e azia é campeão do mundo A revela tanta que eu nem me reparei A lua diminuiu a noite, tá me beijando a horas Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar Dessa mulher de fazer isso? Complicado e perfeita Mulher de paz Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoré, tá por minha Mulher de paz Foi fermento, ponha, comba Qualquer coisa que realmente a vez Bem maior que o sol Touca gente sabe que na noite o frio é quente E a de eu acende Até sexta pra te chegar no lençol Fazendo como o glú É pena eu sei Que amanhã já vai ligar se a frente E lá vem churro verde Complicado e perfeita Você me apareceu Era tudo o que eu queria Esqueira da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoré, tá por minha Mulher de paz Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoré, tá por minha Valeu, valeu galera Tamo junto Valeu Valeu Tamo junto Quem tá aqui com gente Carminha Valeu todo mundo do Instagram Valeu Adriano Malcol Tamo junto Valeu Tilapia Sam Peter Matheus É nóis Aqui Claudinho Soquinho, soquinho, soquinho Aqui Soquinho Aê Valeu Claudinho Valeu Marildo Marildo Venha mais Quero que você apareça aqui também Pra encerrar a live Ó o fio aí Aqui Amarildo Ó É o cara É aquela contatinha assim A gente se toca quase que Né? Por causa do Essa pandemia tá difícil Mas ó Obrigadão de coração aí Pela força Por estar com a gente Tá? E Pelo espaço, né? Obrigado Vai ter Pode anunciar aí Quem vai vir aqui depois Pode falar Então gente Ó A gente tá trabalhando Em off aqui, né? Pra levar um pouco de alegria Pra vocês aí No Facebook No Instagram No Youtube Né? Até no Whats aí Tá rodando alguma coisa E Assim Cada um tá fazendo sua parte, né? É uma pena A gente tá atravessando esse momento Mas se Deus quiser Tudo isso vai passar E nós vamos poder Tá todo mundo junto Aqui na Aria Festejando E transmitindo alegria Que aqui é lugar de alegria E festa, né? Vocês conhecem Sabe como é o esquema Aqui E obrigado pra todo mundo Aí o pessoal que tá Vindo fazer as lives aqui As próximas também Antes de ontem foi E ficar todo mundo louco Obrigado A gente tá se tornando Ali na quinta-feira Obrigado mesmo Vocês são foda Vocês são os caras, viu? Obrigadão Veio aqui de boa vontade Porra Obrigado Sem palavras De verdade Muito obrigado E aqui a galera Que tá se despedindo aí Espetinhos do Ricardo Um alô Espetinhos do Ricardo Galera Espetinhos do Ricardo Sucesso Alguma promoção aí? Ricardo Alguma promoção? Pode falar, cara E nós estamos encerrando Fala promoção sua Que a gente fala aqui agora Antes de encerrar, tá? Sandra Bonfim Família Bonfim Tenho um carinho No coração aqui sempre Valeu, Andrigo Família Marina Alice Wesley Segura Tiago Correia Brigadão, cara Você ficou aí a ave toda Ruth também Brigadão de coração Daniela Santos Roseli Ferreira Valeu Saúde Sucesso pra vocês Paz no coração Muita bênção E é isso Vamos encerrar Coveiro Você é o cara, hein, Coveiro? Você fez sucesso aqui hoje, velho Em terra, em terra, em terra Chega junto aqui Não fica muito coladinho Por causa do Covid Mas, ó Aqui, ó Claudinho Um abraço pra vocês Adriano Chega mais, Adriano Nosso guita Adriano Oliveira Malcolm Também fotógrafo da cidade Aqui Mateus São Peter Tilapia E E Claudinho aqui atrás, né Claudinho aqui, ó Aqui Brigadão Fiquem com Deus Deus abençoe Logo essa fase vai passar Por enquanto Vamos tentar se cuidar Se proteger aí desse vírus Valeu Fiquem com Deus Até a próxima Tamo junto Beijão pra todos Valeu Tchau 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 Tchau